Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a Respeito de mais uma novidade que o nubank aí essa grande fintech está trazendo mais uma vez para Seus clientes e a bola da vez é o seguinte é que eles agora vão passar a oferecer uma modalidade Nova de empréstimo pessoal para seus clientes mas essa nova modalidade de empréstimo pessoal que Eles vão oferecer para os clientes é para aqueles clientes que tem a portabilidade de salário segundo Instituição nubank quem tiver a portabilidade de salário vai poder desfrutar agora de novas taxas De juros mais competitivas e mais baixas do que aquelas que eles já ofereciam anteriormente segundo Instituição quem tiver portabilidade de salário no nubank vai ter a oportunidade de ter melhores Limites de crédito no cartão de crédito melhores taxas de juros no empréstimo pessoal e também Melhores limites de empréstimos pessoais isso significa que pessoas que possivelmente tinha Aqueles limites de empréstimo pessoal de 8 10 12 pode ser como em alguns casos como a própria nubank Empréstimo destaca que esses limites subam ainda mais a expectativa do nubank é que com esse movimento Eles capitem mais clientes e mais pessoas consigam contratar esses serviços que outrora não estavam Sendo bem vistos pelos clientes pois as taxas de juros por alguns era considerada muito elevada bom Pessoal agora que eu vou dar um pouco da minha opinião a respeito de tudo isso aí que o nubank está Desenvolvendo para seus clientes empréstimo pessoal é empréstimo pessoal independente da instituição Bancária seja ela nubank seja ela c6 BTG Pactual seja ela Banco Inter independente vale salientar aqui O seguinte gente nenhuma dessas instituições elas trabalham com taxa fixa o que isso quer dizer que Eles trabalham com taxa variável é por isso que algumas pessoas você consegue ver em alguns comentários Vários dizendo assim nossa conseguiu empréstimo com a taxa de juros muito baixa baixíssima aí quando Esse empréstimo é liberado para você também você quase que cai para trás com o valor da taxa de juros Que foi liberada para você isso é devido gente a justamente isso a taxa variável o que significa esse Variável esse variável significa o seguinte que o que tem uma taxa de juros baixa para mim pode ser para Você que tem uma taxa maior ainda ou muito mais alta isso porque na hora da análise de crédito da Instituição para liberar esse tipo de crédito no caso o empréstimo pessoal para seus clientes eles fazem uma análise e determina que tipo de taxa de juros vai ser aplicado no seu perfil agora se tudo isso vai ocorrer Porque mesmo a gente tem que esperar aguardar e ver as primeiras pessoas que forem aprovadas nessa nova Metodologia de crédito pessoal da instituição nubank e vamos ver se realmente é tudo isso que o nubank Está falando mesmo para seus clientes bom pessoal por hoje o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham Gostado se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa Comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em Gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou